Fala rapaziada beleza Lumei aqui e eu tô no servidor novo em eu tô lá no NA participando do desafio Liquid ele que me convidou aí agradeço demais o convite tá certo que eu fui lá dar uma forcinha para o convite dele tá ligado eu fui lá no comentário falar para convidar nós então eu tô participando aqui do desafio do do canal dele lá o desafio onde você vai enfrentar outros youtubers no servidor totalmente novo aí e a gente resolveu fazer no NA então vai ser aqui no NA aqui que já tá na 3.0 né vai ser bem top e hoje já participei de praticamente de tudo do server eu que não não consigo fazer no vídeo para vocês porque meu horário é meio que diferente do horário que eu gravo então vou mostrar aqui mais para poder mostrar alguma coisinha para vocês né mostrar que eu não fiz recarga também óbvio não pode fazer recarga é totalmente free então eu tô em casa porque eu que sou jogador free então eu tô ligado como que joga no free mano então eu fiz os baguetinho tudo do dia já eu tenho que fazer a fase de grupo ainda tô esperando o mano liquid e humano é e um jacka sei não sei lá como que é o nick do mano lá vou ver depois eu fiz até sobrevivência não consegui chegar no final tem humano bem forte aqui já mataram todos meus bonequinho então eu tô esperando o mano liquid e humano como que é o link dele e um jacka ele falou que vai fazer a fase de grupo aqui com nós fazer os bagulho aqui com nós do horário então tô esperando eles liberarem lá para gente poder começar a fazer algumas coisas aqui eu já fiz praticamente tudo né minha arvorezinha já reguei reguei dos brother também Eita bagulho tá lagado em ele a né mano na meio lagado mesmo para nós conversei com os mano aqui no jardim muito importante você comprar falar o liquid já tá chamando depois a gente volta aqui então eu vou colocar lá eu vou confirmar aqui né mano e o mano liquid já terminou o saque dele tava aguardando ele fazer o saque a gente que vai fazer o Eita porra já mandou convite já o liquid que é humano lá do canal né o Hanzo ele que tem um canal top aí no YouTube então a gente vai ver se faz as coisas aqui do horário eu vou deixar rolando aí para vocês porque eu acho que vai demorar muito mano eu ficar com você já comentando e fazendo a fase de grupo com ele então vai ser eu o yunjaka e o liquid aqui fazendo a fase de grupo bagulho do jinshuri que lá vai ser bem top Eita porra o yunjaka falou que chegou na minha força mano eu consegui pegar bem no comecinho do server né eu já comecei bem cedinho aí o servidor abriu já já fui lá nos paranauê invertido Eita porra o bagulho é muito lagado feio olha isso tá tudo preto moleque apagou na fase que raio é isso aqui mano tá tudo preto já tá liberando já deve ser porque como eu nunca fui nesse nessa fase de grupo até carregar né o bagulho ficar daorinha deve ser meio lagado assim mesmo normal eu vou deixar no alto né que ninguém joga no manual bom então eu vou dar uma acelerada na fase de grupo aí porque ninguém merece ver essa lentidão da fase de grupo e depois eu volto para mostrar mais um pouquinho do que eu fiz hoje e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí o Zé Bocacadão da Máscara ali. Olha lá, o Yuеровakai já fez, então ele não pode fazer de novo. A gente vai precisar de alguém que não fez ainda. Vamos esperar, então, aí o Liquid arrumar alguém. Ó, o Liquid conseguiu um bando aqui pra poder fazer o bagulho do Jin Shuriki. Então eu voltei aí pra poder fazer com vocês, pra mostrar no vídeo. Então vamos lá, mano. Nune Muxa, que era o líder da guild que eu tava, né? Eu tava numa guild aqui. É um mano bem gente boa. É gringo, né? Mas ele é bem gente boa. Troquei ideia com ele lá. Então, vamos ver se ele vai ajudar nós aí. A fazer o bagulho do Jin Shurik. Quando a gente chegar lá e estiver lutando, eu volto aí. Ó, a gente vai lutar contra o Jin Shurik agora. Agora o pau vai comer, moleque. Olha lá, é time espelho do nosso, ó. Então a gente vai enfrentar uns, mano, com o mesmo time que a gente. E depois que a gente derrotar esses três times aqui, esses... O nosso clone. Eita, não entendi, mano. Ah tá, o Nibushi tá falando... Que a gente tinha que ter retirado o Naruto por causa dos clones, sei lá. Não entendi por quê. Ah, não entendi, não precisa atirar. Ah, é mais porque vai atrasar, né? Parece que tem um tempo aqui pra poder fazer o bagulho. Não sei se fizer mais rápido é melhor. É, ele deu uma dica aí, falou que é bom tirar os clones. Porque eu acho que a gente consegue finalizar mais rápido, né? Você vê que os ninjas tem pouca vida. Eu acho que deve ter algum ranking esse bagulho. Então quanto mais rápido você terminar, é melhor. Então o nosso humano aí, o Onimusha, deu a dica aí de tirar o Naruto pra ele não ficar criando clone. E atrapalhar a gente de atacar o time principal ali. Então, ó, vivendo e aprendendo aqui com o Onimusha, que é um humano que já é experiente aqui no servidor gringo. E a gente tem que enfrentar um humano agora do servidor aqui, né? O Demon Fox aí, ó. O time... O time de um humano aqui do top ranking. Mas você vê que não é o time principal dele, é o time mais fraquinho, ó. Tem 8k de vida. E pelo visto esse Jin Shuriki aqui deve ter algum ranking, ó. Porque você vê que tá um tempo correndo. Então acho que quanto mais rápido você terminar... É... Melhor qualificado o seu time fique, você ganha melhores prêmios, eu acho. A gente vai descobrir isso agora. Vamos ver aqui o que que vai acontecer. E se não me engano é uma vez só que você faz. Ó lá, vocês obtiveram sucesso no resgate do Jin Shuriki. Olha lá, os seus prêmios vão ser enviados pro... Pro correio, né? De acordo com o ranking que vocês atingiram. Mas eu acho que só mais tarde, né, mano? Acho que não vai chegar agora não, acho que vai chegar mais tarde. Deixa eu ver aqui, mano. Ahn... Olha lá, drop fixo. É 50k de experiência, 10 mil moedas. E um Victory Gift Pack, um pacotinho da vitória aí. Você ganha uma Gatama de ataque nível 3. E uma Gatama de defesa nível 3. Bom, hein, mano? E bônus drop, eu acho que é se você conseguir um ranking melhor, né? Olha lá, você pode ganhar bastante experiência, moedinha. Uma runa básica de refino, olha lá. Um pergaminho de refino básico. E tem um pacotinho mais ou menos aqui de 10 mil moedinhas. E um espetinho. Não dá pra saber que ranking que a gente pegou. Mas é isso pro evento. É bem bobinho, né? Bem idiotinha. Pensei que a premiação podia ser melhor. Então deixa eu ver o que eu tenho mais pra mostrar aqui. Antes da gente encerrar o vídeo. Eu fiz o Chase Trial, né? O Chase Trial. É importante tá fazendo isso daqui. Ele dá Magatama no começo aí. Bastante moedinha. É bem top fazer. Hoje eu consegui fazer os 3 saques SS também. Consegui saquear os mano. Deixa eu ver o que tem aqui pra eu poder aceitar. Olha, tem um bagulho aqui pra eu poder pegar a última missão do Kakashi aqui. Level 32 aí sim, moleque. Olha como ele vai. Liberei a parte de humor. Então agora a gente vai poder colocar humor aí nos ninjas. Vamos poder ficar mais forte ainda. E quem sabe a gente consiga pegar 3k. Deixa eu ver, mano. Eu acho que o humor, eu não tenho bagulho de humor, né, mano? Eu não tenho. Os ninjas meio que já vem com humor específico já. Eu nem vou mexer então, porque eu tenho um pouco espetinho. Mas a gente já tem o humor liberado. Vamos tentar pegar 3k nesse vídeo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu comer uns bolinhos. Pra ver se eu consigo pegar 3k. Já aumenta o... Os treinos dos ninjas aqui. E eu vou ver se eu pego o Iruka. Amanhã eu vou estar de Iruka no vídeo aí, provavelmente. Espero que eu consiga pegar ele na chave lá em promoção, né? Eu tô contando que vem ele com uns 30% ou mais de desconto lá. Com as duas estrelas a gente vai ter um Iruquinha aí, mano. Pra poder fazer um estrago. Iruka que é um ninja bem forte aí pro começo do jogo. E tá lá, mano. 3k, hein? Aí sim, moleque. Então... Eu acho que é isso pro vídeo, mano. É mais pra poder dar um parecer aí do que eu tô fazendo, ó. Eu já tô na luta do pódio lá. Consegui bater um monte de gente. Tô no rank 8. Acabou meus desafios do dia. Então não posso bater mais ninguém. Mas tá da hora o servidor, mano. Tô gostando de jogar com os mana aqui. Vamos ver até onde a gente vai. Se a gente consegue ganhar esse torneio do Liquid. Tem muito youtuber top aqui no server. Tem o Madara. Tem o Bplayer. Tem o tal do Michel Gamer lá. Tem o Liquid. Eu não sei quem mais tá. Acho que o Shark tá por aqui também. Então vai ser da hora, mano. Vai ser muito louco esse desafio. Espero que vocês assistam e acompanhem comigo. Eu vou deixar vocês a par de tudo aí. Conforme eu for passando os dias, beleza? Agradeço pra quem assistiu. E até o próximo vídeo, mano. Valeu!